Música Bom, Mega Aranha é sério de filmes, animações, séries e tudo mais Mas, você quer saber qual é a evolução do Mega Aranha no canal? Bom, hoje eu vou te contar e eu vou te mostrar as imagens Mas antes de fazer essa evolução, deixa o like e se inscreve no canal, por favor E ativa a teia do sininho pra receber todas as notificações Eu tô pedindo, é sério, é sério mesmo, é sério Começando com esse aqui, esse é o Mega Aranha clássico No total ele tem 3 filmes Porque eles chamavam-se de menino animais, só que não durou por muito tempo esses filmes E foi esquecido Esquecido E esse aqui é o Espetacular Mega Aranha Que só durou desde 2022 Desde 2021, 2022 É, os filmes Fizem uma boa remasterizada Mas, mas quem chegou pra ficar no lugar dele 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 mesmo E nós, nós sabemos o visual dele E Mas, ele vai ter um grande retorno nos próximos filmes do Mega Aranha Então, vamos continuando Continuando mesmo Mesmo Esse aqui é o Mega Aranha Esse aqui é o Mega Aranha Nos filmes da Era Ultimente Tem que ser usado por um pouco tempo Mas, nós sabemos o Mega Aranha do MCU Porque esse traz é mais bonito e um pouco inspirador Não surpreende a versão São Mas, o que chama mais atenção É as É o sapato Do dele Dele E Porque daqui em diante O Mega Aranha Tirar Novos visuais Visuais Mais Bonitos Repito, ganha Mais bonito É Avançando Sim E os visuais serão bem diferentes Do que os outros Outros Então Bora Bom A roupa dele é diferente Ticando conectado igual o original Não Não Só que tem algumas alteradas Tá Alteradas Porque Esse seria o jeito certo De fazer Seus filmes Filmes do Mega Aranha Porque Porque o diretor É o mesmo do canal Canal E vocês vão falar Ai Mega Aranha Superior Você Já fez esses filmes Tá Agora vamos avançar pro atual Que é o reboot T T T T T mesmo Esse aqui é um Mega Aranha Em atual Inspirado no uniforme do Mega Aranha Do Tom Holland De Do segundo filme Mas esse ai é o mais responsável dos Mega Aranhas Porque tem 14 anos Repito 14 anos Do anos Porque ainda ai não enfrentou ali o bug Porque ai vai enfrentar no seu próximo filme E sim E vai ter outro E vai ter outros filmes Muito legais E Esse foi todos os Mega Aranhas De o De cada ano No 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 Ufa Isso ai que ia quebrar minha cabeça Espero que vocês tenham gostado desse vídeo De Mano No Só espero que Isso não zera o multiverso Porque Se zera o multiverso ai já era Zera menor Zera menor Zera menor E Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho E abri todas as notificações Porque Aqui tem vídeo novo Fui Amigo da Vizinhos Tchau 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 Tchau